Foi numa cozinha de dimensões pequenas no mercado de Algés. O mercado de Algés apresenta-se tal como o mercado de Campo de Orique, tal como o mercado do bom sucesso no Porto, tal como o mercado da Ribeira em Lisboa, completamente revitalizado, com uma verdadeira praça de comer e beberes, que eu fui encontrar alguém que mora no meu coração há 20 anos. Manel, estamos aqui em Algés e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vamos entrar no mercado de Algés. O mercado de Algés é um mercado muito popular, digamos assim, que foi criado nos anos 50, século passado, eu já era nascido, por acaso eu nasci em 54, e em 2015, tal como aconteceu com o mercado de Campo de Orique e com o mercado da Ribeira, foi revitalizado. Portanto, criou-se uma praça de comer e de beberes, com muitas sugestões gastronómicas, e vamos encontrar lá a Fátima. Quem é que é a Fátima? Quem é a Fátima? A Fátima é uma queridíssima maquilhadora dos meus tempos da RTP no Porto, portanto, eu não a devo ver para aí há uns 14 anos. Durante muitos anos, eu trabalhei com a Fátima, com a Ana Mimosa, com a Margarete, portanto, são as caras e os nomes que mais recordo da maquilhagem dos estudos da RTP no Monte da Virgem. A Fátima desenvolveu comigo uma ligação de grande afeto, tal como a Ana Mimosa, tal como a Margarete. Mas aconteceu que depois, quando eu me vi embora, eu deixei muito surpresos todas aquelas pessoas que trabalharam comigo. Não houve tempo para lhes dizer, está-se a preparar a minha transferência para a TVI. E das que mais sofreu foi a Fátima. A ponto de, mais tarde, eu estava a fazer o Olá Portugal e fui fazê-lo a Viana do Castelo. De surpresa, a Fátima aparece no meio da multidão. Estou-me a arrepiar porque foi um momento muito bonito. Ela chorou, eu também fiquei muito comovido. Passaram estes anos e eu venho a descobrir, através do Facebook, que a Fátima tem aqui um negócio com o marido. Não percebi bem, agora já sei a história, mas tu vais depois também ajudar a explicar esta história. A Fátima mudou-se de armas e bagagens aqui para Lisboa. E agora tem aqui um negócio, penso que de apoio ao filho e aos amigos do filho. Ela vivia no Porto, não é? Ela vivia no Porto, ela e o marido. E, portanto, agora vive em Lisboa, pelo menos há quase um ano, há para aí alguns 6, 7 meses. E vamos agora, portanto, o que é que vai acontecer? Tu avanças, ela acha que vamos fazer uma reportagem para a informação, até porque a informação também contempla ao fim de semana muitas reportagens de comer e de beber. E eu vou surpreendê-la 12 anos, 14 anos depois, eu vou reencontrar uma das minhas maquilhadoras do coração. Ela não está nada à espera. Não, eu acho que vai ser ilucinante para ela e para mim. Eu já me estou a convencer, só de pensar, eu ando aqui há dois dias em pulgas para esta surpresa. Há quantos anos é que não nos vemos? Pai, ainda as noites, não é? Obrigada. Surpresa! Venho comer uma francinha e vamos conversar. Também, obrigada. Eu não vos disse que ela se ia comer, eu também. Que bom, Maria. Estás tão linda. Estás mais magrinha. A do trabalho, ó. Tu mudaste a tua vida a 180 graus completamente. Deixaste ser maquilhadora? Deixei, deixei. Mas vocês vêm para apoiar o vosso filho, não é? Sim, eles pensavam abrir uma coisa com comida do Porto e como eu faço bem em casa, ele gostava da minha comida, convidaram-nos para nós virmos e nós deixámos tudo e enviamos. Foi uma ideia de três amigos que nós conhecemos. Três hoquistas? Três hoquistas, já. Do suporting? Do suporting. Já somos os três do norte, conhecemos-nos há muitos anos e tínhamos a ideia de abrir algo com comida tradicional do Porto. Já o facto de estarmos em Lisboa há muitos anos, já tínhamos falta de algumas das nossas petiscos. Eram a saudade dos petiscos do Porto. A saudade, a saudade. Muitas vezes tínhamos os treinos, tínhamos uma francesinha, uma bifana. Então falamos e chegámos a esta ideia e ao nosso conceito. E foi fácil essa decisão de deixarem tudo a vossa vida que tinham no Porto, a tua e o teu marido? Não foi muito fácil, mas... Mas é por amor ao filho e aos amigos do filho, não é? E se você já conhecia a cozinha da mãe do João? Por acaso nunca tinha experimentado os cozinhados da Dona Fátima, mas a ideia surgiu, mas só surgiu depois de eles terem aceito o desafio. Que isto foi mudar a vida deles de 180 graus, é completa... E mesmo nós em termos profissionais, temos o hóquei que nos ocupa grande parte do tempo e temos estágio e vamos jogar fora. E queríamos que tivesse aqui alguém de confiança e que tratasse disto como se fosse deles. Vocês são três, portanto, três sócios? Três, o anjo neste momento está na seleção, está em estágio e a partir do momento que eles decidiram aceitar o desafio, pronto, nós andámos à procura de espaço e achamos para o lançamento do conceito novo, que um espaço como o Mercado Algeis, que nos oferecia todas as garantias para correr-se bem e pronto, e aqui estamos, faz agora meio ano e é para continuar. Então o que é que se prova aqui no Chapa 4? Porquê que é Chapa 4? Porque são quatro coisas do Porto. A Bispanas, o Cachorrinho, o Prego com Queijo da Serra e a Francinha. E o que é que a tua Francinha, em que é que a tua Francinha é diferente das outras? Tem o amor? O molho e o amor. Ah, isso é o amor que ela põe nas coisas. Adoro. Já está, Mercado Algeis, Chapa 4, há Bifanas, há Cachorros, há o Prego com Queijo e há Francesinha. E depois há este encantador casal que se deslocou, mudou a vida completamente para apoiar o filho, que é o Quista, campeão nacional, tal como os outros dois, o Ângelo e o Caio. Aliás, pertencem à equipa do Sporting, campeã nacional em hóquei. E lá vieram de armas e bagagens para o Porto, para Algeis, para Lisboa, para apoiar. E lá está esta mãe ali, deixou de ser maquilhadora. Ali está ela de manhã e à noite, agarrada às francesinhas e às sanduíches, à Santos de Pernil e ao Cachorro e à Bifana. Portanto, todos estes produtos ligados ao dia-a-dia do Porto. Aliás, eu perguntei como é que ela, portanto, tinha conseguido as receitas o mais aproximadas possível das originais. Portanto, ela conseguiu nomeadamente, muitas vezes, à Casa Guedes, à Gazela, à Francinha. Penso que a Francinha é muito parecida com a Francinha da Cufra. Portanto, ela foi apurando os sabores para agora oferecer aos filhos, aos amigos dos filhos, que tinham saudades dos petiscos do Porto e a todas as pessoas que se desloquem ao mercado, ao Gés, estes sabores que estão ligados ao dia-a-dia da cidade do Porto. Eu adorei, eu adorei realmente rever a Fátima, que não vi há mais de 10 anos. É curioso, não é? Ah, beijinhos, Fátima. E muitas felicidades neste negócio.